Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar, a primeira webinar da sessão que vai falar sobre oportunidades de game na China. Meu nome é Eros, eu trabalho na Apex Brasil e dou as boas-vindas a todos vocês que se interessaram pelo tema. Hoje temos aqui como palestrantes o Rodrigo Terra, que é o presidente da Abra Games. Temos a Eliana Russi, que é a gerente de projetos setoriais do projeto Brasil Games e a nossa colega Cristina, que trabalha no escritório da Apex Brasil em Pequim. Então eu dou boas-vindas a todos, nós vamos seguir um roteiro previamente estabelecido. As perguntas vão ficar para o final da apresentação. Esperamos ter uma apresentação breve e objetiva, já que estamos todos nós, todas as pessoas que trabalham nesse mundo, estamos com aquela fadiga digital de tantos webinars e encontros, então nós vamos procurar ser bem objetivos, abrir as perguntas apenas ao final para que a gente possa tirar todas as dúvidas que porventura existem sobre esse projeto, que é um projeto longo, é uma jornada, na realidade, de aceleração de conhecimento para a exportação de games na China. Então eu dou boas-vindas a todos, nós vamos falar agora, nós vamos escutar agora o nosso colega Rodrigo Terra, que é presidente da Abra Games. Rodrigo Terra, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eros, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos quatro cantos do planeta. Primeiro, eu acho que esse nosso papo hoje é super importante, dado a dimensão que o mercado chinês tem tido para os estúdios aqui no Brasil, da importância da importância, principalmente para a exportação dos nossos jogos, nas diversas distribuições em plataformas chinesas. Então, para a gente é um super momento de entender e decodificar, de secar melhor como funciona o ecossistema do mercado chinês. Então, eu sou o Rodrigo Terra, eu sou o presidente da Abra Games, a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, ela foi fundada em 2004, que luta pelo fortalecimento da indústria, do desenvolvimento de jogos aqui no país desde 2004. Hoje, a gente tem uma estimativa que na indústria são 400, aqui no Brasil, gira o número de 400 estúdios. Esse é um número de 2018, a gente sabe que esse número provavelmente até deve ter duplicado aqui entre 2018 e 2021, dado o tamanho do aquecimento do mercado, em termos de oportunidades de negócio, não só como, obviamente, um ambiente super encantador da gente começar a empreender, mas também porque o ambiente de negócio tem sido cada vez mais, ficando favorável aqui no país, principalmente por conta dos resultados dos estúdios brasileiros com a exportação. Mas eu não vou continuar antes de agradecer a Apex Brasil pela parceria, que desde 2013 vem abrindo oportunidades com a gente, junto com a Abra Games, abrindo oportunidades para as empresas e os estúdios brasileiros no mercado internacional e vem construindo aí uma estratégia sólida e cada vez mais de crescimento para a nossa indústria. Então, assim, não posso deixar de agradecer a Apex por toda essa jornada em conjunto que tem feito junto com a gente. E falando um pouco da indústria de games, propriamente dita, a indústria de games é global. Estima-se que a indústria tem hoje 200 bilhões de dólares de receita por ano. Teve um crescimento, vamos dizer, quase exponencial durante a pandemia, porque o mercado praticamente, cada mercado em cada país praticamente dobrou de tamanho. Então, teve crescimentos aí na ordem de 90%, 98%, dependendo de qual país a gente estiver falando, mas é uma soma incrível isso. Obviamente, a gente tem que ter um pouquinho de critério na hora de ler esse número, porque não é necessariamente que a gente fez uma aquisição completa desse dobro de jogadores. Mas, com certeza, não vai ser residual. Não vai ser aí uma porcentagem mínima desse valor, que vão continuar jogando. Porque a gente acredita que, pela soma da pandemia, com o crescimento do mercado, o interesse pelo mercado de jogos, a gente vai ter realmente um momento muito expressivo de novos jogadores. E quando a gente fala de novos jogadores, a gente está falando de gente buscando novos conteúdos e novos produtos para consumir. Então, no nosso caso, gente querendo jogar. Games é um vetor de inovação para o país. Aí você fala, mas games é inovação? É, porque games carrega no DNA a criação, carrega tecnologia, carrega recursos humanos, talentos do mais alto nível. Você precisa realmente de um pool, de uma oferta de talentos também, que seja altamente capacitada. E que é muito difícil você encontrar isso em outros países que não seja o próprio Brasil. Claro, a gente tem os nossos desafios agora de poder crescer cada vez mais esses nossos talentos brasileiros. Cada vez mais gente querendo começar a trabalhar e entrar na indústria. Esse é um dos grandes desafios, mas, de novo, junto com esse crescimento e com o interesse do mercado de jogos, eu acredito que isso a gente vai superar e espero muito em breve. As empresas desenvolvedoras aqui no país também, elas estão por todo o território nacional. Então, a gente sabe que existe estudos de jogos em praticamente todos os estados da federação. Então, a gente tem uma característica também no mercado de jogos. Não é só entretenimento. A gente fala jogos, acaba sempre ligando com entretenimento. Mas não é só entretenimento. Jogos também fazem parte de agendas de educação. Ou seja, existem os jogos educativos, já desde muito tempo também. Existem jogos sendo desenvolvidos para a área da saúde, seja sendo desenvolvidos para a área de treinamento, de educação corporativa. Toda a área também da parte de treinamento e simulações é muito importante também, o setor de jogos, para construir conteúdo para esses setores também. E a gente tem também, como, de novo, falando sobre o vetor de inovação, a gente tem também os games sendo protagonistas, eu acredito que uma das maiores reviravoltas que está acontecendo e que vai vir, que são as realidades imersivas, que vai mudar todo o paradigma também de consumo, não só de jogos, mas também de consumo de conteúdo por si. Enquanto você deixa de ter aí um telefone na mão e começa a usar uma coisinha como essa aqui, num futuro breve, você podendo escolher entrar numa outra realidade, jogar um jogo em outra realidade, ou juntar a realidade do computador junto com a nossa realidade física aqui. Então você conseguir ter essas duas camadas. Eu acredito que isso vai ser um novo meio de computação, vai ser um novo meio de comunicação, e está só crescendo. E jogos, os games foram e são quem drivam, quem puxam esse desenvolvimento, inclusive da tecnologia. Então jogos também são protagonistas para a gente poder andar, avançar em termos de tecnologia, de comunicação e computação, e obviamente que impactam o comportamento. Então olha quanto importante o mercado de jogos para que se invista também, já desde cedo também, em inovação. Jogos em novos formatos, jogos em novos meios, e muita pesquisa e desenvolvimento também. É um grande momento. Hoje nós somos o 12º mercado consumidor de games. 72% da população do país jogam. Esse é um número muito importante. O primeiro mercado consumidor da América Latina, também esse é um número muito importante. Considerando o México, dentro da América Latina, e a gente é o quinto maior mercado mobile do planeta. Então são alguns números grandes e muito expressivos do mercado brasileiro que começam a gente apontar também o porquê que é importante a gente se conectar cada vez mais com um dos maiores mercados do mundo, que é o mercado chinês. Então, abrir o mercado chinês, a gente já trabalha abrindo, explorando o mercado chinês com as empresas brasileiras, com a Apex e outras iniciativas, desde 2018. Então, como eu disse, com a Apex, a gente fez um estudo de mercado desenvolvido com a Euromonitor, a gente trouxe compradores para a nossa ação do BIG, também, sejam publishers, sejam investidores, sejam outros stakeholders no mercado de desenvolvimento de games chinês também, que vieram ao BIG, a gente participou da China Joy também para entender como é que funciona ali a organização, também, na ponta de lá. Então, é um desafio, mas agora, acredito que a gente tem um impulsionador super estratégico. Contando com o escritório da Apex na China, em Xangai, obviamente, o time da Apex aqui no Brasil também que dá todo o suporte para isso acontecer, e o nosso gestor, o Eros, que está aí usando todas as mãos e todos os recursos para desenhar um modelo de capacitação, que é o que a gente inicia hoje. O dinamismo do mercado chinês, ele oferece finitas possibilidades para a indústria brasileira hoje. Então, isso é onde a gente quer que vocês entendam. O mercado, espera-se que a China alcance uma taxa de crescimento de 14%. Isso é muito relevante para o nosso mercado também. Quem cresce a esses números é onde a gente também tem que estar conectado, é onde a gente tem que estar aí vendendo os nossos jogos, com certeza. considerando também que o destino de um terço das criações de jogos para Android, seja app, seja games, iOS também, não só Android, é iOS, a China é um terço dos destinos desses aplicativos. Então, de novo, mercado altamente estratégico para todo mundo, o Brasil não pode ficar de fora e não pode ficar mais também só fazendo ações pontuais. A gente tem que agora começar a trabalhar em conjunto para poder explorar o mercado de forma bem proveitosa. Inclusive, para ambos os lados. O mercado brasileiro também tem muita oportunidade para o mercado chinês também explorar e crescer aqui. Só explicando os webinars, então, desse ciclo aí nosso de capacitação, eles são abertos a toda empresa interessada, não somente as empresas associadas da Abra Games, então isso é muito importante ao programa. Então, todas as empresas, você que está escutando a gente, você que ainda não é afiliado nem associado, ainda está se organizando, está formalizando o seu negócio, está fazendo o seu estúdio nascer ou está na garagem ainda com alguns colegas realizando aí o primeiro jogo, esse webinar é para vocês também. Aqui a gente quer fazer com que a capacitação seja para você que está começando, você que está no meio da jornada e você que está ali já querendo explorar novos territórios ou querendo melhorar, por exemplo, a sua estratégia para o mercado chinês. Então, a gente está fazendo um grande apanhado para poder atender toda a maturidade de empresas também. Então, a gente vai mostrar para vocês como que acessa o mercado, quais são as plataformas, como é que monetiza, quais são as comunidades de jogadores, como acessar as comunidades de jogadores, porque aí a gente está falando de barreiras culturais, barreiras linguísticas, entender como é que funciona também, quem são os players, o que são essas comunidades, quem são essas plataformas. Então, isso tudo a gente vai estar aqui entregando para vocês aqui no ciclo. Nas fases seguintes, a gente vai ter, vão ter empresas selecionadas, que participarão, aí diversos workshops para aprofundar em cima das verticais do mercado chinês. E aí, finalmente, no encerramento, um atendimento personalizado com uma consultoria também ultra especializada no setor de games na China e com rodado de negócios também. E aí é onde a gente acredita que fazendo esse ciclo e começar a entender como é que funciona o mercado, fazendo um beabá, até chegar na rodada de negócios para você estar realmente capacitado para sentar na frente de um publisher chinês, para estar sentado na frente de um investidor chinês e tirar o melhor negócio ali da mesa para ambos. Então, é muito importante fazer o ciclo completo e a gente espera todos aí nessa jornada. Então, a gente deseja uma super boa jornada, um bom caminho para o sucesso e vamos à China que é onde a gente quer estar next. Contem com a Abra Games e com o Projeto Brasil Games para essa jornada sempre, ok? Obrigado, Eros, obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Excelente, excelentes palavras, deu um panorama geral sobre para quem essa série de capacitações ela se destina. É bom reforçar para quem está chegando agora, a gente dobrou o número de participantes no nosso primeiro webinar. Eu sou o Eros Silva, eu sou o gestor de programas de exportação da Apex Brasil aqui de Brasília. Temos aqui o Rodrigo Terra que é presidente da Abra Games, a Eliana e a Cristina que está lá em Pequim. Sejam bem-vindos quem chegou aí um pouquinho atrasado. Vamos reforçar alguns pontos como o Rodrigo bem pontuou. essa jornada é para todo tipo de empresas de games, sejam elas iniciantes, sejam elas no estágio mediano de maturidade, sejam empresas mais avançadas que já possuem muitos jogos no mercado. Então, essa série de webinars, essa série de capacitações é feita para todos, sejam eles participantes ou não do projeto Brasil Games com Abra Games. é uma coisa que o nosso escritório de Pequim está trazendo esse ano para a gente como novidade que a gente espera avançar nos próximos anos que estão vindo com mais capacitações e com mais oportunidades. Então, é muito importante falar sobre isso. Toda a série é totalmente gratuita, isso é importante também falar para quem está chegando agora. Então, você que perdeu hoje, você que vai assistir esse vídeo posteriormente, não tem problema de ter perdido esse vídeo de hoje, é uma oportunidade para vocês conhecerem o que é que vem por aí e fazer algumas perguntas ao final. Então, peço a todos que esperem até o final para as perguntas que nós vamos procurar atender a todos. Então, o nosso próximo encontro que é na semana que vem, se você perdeu o encontro de hoje, o dia 7 de outubro, não tem problema, você pode assistir esse vídeo e começar a partir da semana que vem também. Então, isso é muito importante que seja dito. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelas palavras. A gente está um pouquinho fora, a gente começou um pouquinho atrasado, então eu vou procurar ser muito breve na minha apresentação. É uma apresentação muito rápida, eu vou passar, eu peço desculpas a vocês pela passagem rápida dos slides, mas é porque a gente tem que dar foco no conteúdo específico e não também deixar vocês muito enfadados. Muitos de vocês não conhecem o que é Apex Brasil, não conhecem o projeto Brasil Games, então eu vou passar aqui mais uma vez super rápido para que a gente possa focar no realmente o que interessa. Então, a Apex Brasil, o que é Apex Brasil? Nós somos a agência oficial brasileira de promoção de exportação e investimentos. Então, nós temos 20 anos que nós estamos atuando em vários projetos setoriais, projetos de games, projetos de software, projetos de alimentos, agronegócio, então nós atingimos, nós temos um espectro de atuação basicamente de toda a cadeia de produtos e serviços do Brasil que se deseja exportar, então nós atuamos mais de 20 anos com esse tipo de atividade, com a maioria das nossas atividades sem custo nenhum para as empresas brasileiras ou com um custo muito simbólico para as empresas. Então, isso é quem somos nós. Nossas vantagens, nós temos escritórios em cinco regiões do Brasil, vocês vão ver também que eu vou passar rapidamente escritórios no exterior que vocês podem, independente de ser associado à BraGames ou não, podem ter acesso aos nossos escritórios no exterior, nós temos uma série de produtos e serviços para as empresas brasileiras que querem se instalar no exterior, um deles, que é o mais simples da maioria de eles entenderem, por exemplo, nós em Miami temos um escritório virtual na qual as empresas interessadas pagam uma quantia muito pequena por mês e tem acesso ao endereço da PECS Brasil, e uma caixa postal lá fora, lá nos Estados Unidos e outros escritórios também, então isso é só um dos dezenas de serviços que nós temos para as empresas brasileiras, e nós atendemos todas as empresas brasileiras, independente se elas estão vinculadas ou não a uma entidade setorial ou um projeto setorial. Aqui nós temos um mapa onde nós temos escritórios no mundo, nós também temos as embaixadas com os SECONs, que trabalham junto conosco, então isso aqui praticamente multiplica por 10, que são basicamente todos os países que nós temos embaixadas. Então, esse é o nosso espectro de atuação e com a gama de produtos e serviços desenhadas aí para vocês. Ao todo, com os consulados, são 70 países, e nós, no ano passado, nós criamos 419 iniciativas junto com esses centros comerciais das embaixadas. muitos de vocês conhecem a Apex pela atuação em feiras e eventos, mas nós também trabalhamos com investimentos, nós também trabalhamos com capacitação, então nós mostramos às empresas brasileiras, nós fazemos showrooms com as empresas virtuais ou não, das empresas brasileiras para o público externo ao Brasil, para o público exterior, ou seja, nós vendemos, nós ajudamos as empresas a vender e divulgar os produtos e serviços do Brasil no exterior, então é uma constante conjunto de ações que são desenvolvidas. Então, nosso principal objetivo é potencializar as empresas brasileiras, capacitar as empresas brasileiras de forma que elas consigam competir globalmente. Esses são alguns dos nossos resultados, pouca gente conhece esses números, mas nós atendemos por ano, em média, no ano passado, 14 mil, por volta de 14 mil empresas, em diferentes ações, de promoção de exportação, internacionalização, de treinamento, então é muito interessante para quem tiver dúvidas, para quem tiver, quiser saber como a PECS atua, ir no website da PECS, entrar em contato comigo, eu estou à disposição para atender vocês. Então, mais uma vez, gente, obrigado, nós vamos agora receber aqui a Cristina, a Cristina Wang, ela é analista de investimentos e exportação lá do nosso escritório de Pequim e ela vai conduzir o resto da nossa reunião mostrando o mercado de games chinês e também ao final nós vamos detalhar quais são as próximas ações que vocês receberam nos e-mails de confirmação, mostrando o que vem pela frente. Cristina, é com você. Muito obrigada, Eros, e muito obrigada, presidente da Abra Game, e gostaria de agradecer também da participação de todos os públicos. Eu sou Cristina Wang, que eu trabalho no escritório de Pequim, Apex Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercado chinês e também vou falar sobre a nossa programação para as próximas fases dos nossos treinamentos, capacitação. Só um minuto, eu vou compartilhar a minha tela. minha apresentação vai dividir em três partes. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso escritório e o apoio já feito para apoiar o C2 Games e vou falar sobre o ecossistema de games na China e também, por último, vou conversar sobre a programação do nosso projeto. Esse é um mapa da China, e hoje a Apex Brasil tem dois escritórios na China, um em Pequim e outro em Xangai. E hoje estamos com os escritórios disponíveis para visitantes também futuramente, a gente vai desenvolver programas para a incubação das empresas. Caso vocês tiverem interesse no mercado chinês, vocês podem nos visitar e também podemos conversar sobre trabalhar no nosso escritório como um incubador. E nós hoje temos uma equipe de oito pessoas e o nosso CEO é o Rodrigo Gideon e o resto é toda a equipe chinesa, são os contratados locais. falamos doente português, inglês e mentarim e trabalhamos para apoiar as empresas brasileiras na exportação de promoção comercial e também internacionalização e atração de investimento. E para o setor de games, na edição anterior de Big Festival nesse ano, no final de abril, a gente apoiou para a regimentação dos compradores. tivemos contatos com as grandes empresas, tanto desenvolvedores como operadores, publishers também. Entre os grandes nomes tem o Tencent, Perfect World, Bilibili, ByteDance, Lilies Game. Vocês têm conhecido esses nomes. inclusive a empresa ZeePay também é o publisher que trabalha mais com a introdução de games internacionais para a China e todos esses players tiveram bastante interesse para o mercado brasileiro e a gente também divulgou o evento nas nossas contas oficiais no WeChat. Não sei se vocês conhecem o aplicativo SuperApp WeChat. Ele é um aplicativo que integra as funcionalidades de face game em Instagram e também a funcionalidade de pagamento. Aí hoje essa plataforma é a plataforma principal para a gente divulgar as nossas informações e oportunidades sobre o Brasil. E a gente trabalhou com a nossa conta oficial que é Apex Brasil e também a conta oficial do consulado de Xangai e a Embaixada do Brasil em Pequim. Então a gente publicou informações sobre Big Festival nessas três principais plataformas nessas três contas oficiais e através dessas divulgações a gente recebe demandas e consultas das empresas chinesas que têm interesse por games brasileiros. E sobre o ecosystem de games na China hoje o mercado chinês está crescendo significativamente e segundo os dados do Banco de Estados New Zoo a China e Estados Unidos estão representando 49% dos gastos por consumidores e nesse valor nessa percentagem a China está com o valor um pouquinho mais do que Estados Unidos que é 44 bilhões. então isso quer dizer o mercado da China já é o número um do mundo e esse mercado continua crescendo. E alguns números sobre o mercado chinês segundo dados divulgados da principal associação chinesa que é China Game Publisher Association Publications Committee essa instituição é muito importante ela é basicamente a associação principal com o entusamento do governo chinês que reúne quase todas as empresas chinesas que trabalham com a publicação e eles têm também um instituto de estudo sobre a indústria de gêm e eles lançam o relatório da indústria de gêm da China anualmente segundo esse relatório que foi divulgado nesse ano 2021 o tamanho do mercado chinês ou seja eles usam actual sales ou seja o furamento do mercado de gêm da China atingiu 42,8 bilhões de dólares e nesse nesse valor 75% é do mobile market ou seja o mercado de mobile representa 32,2 bilhões de dólares americanos e hoje a China tem jogadores de 64,79 milhões e entre eles a grande maioria são jogadores mobile games e depois vou apresentar porque é isso e esses dois gráficos mostram a trajetória do desenvolvimento de demônio do mercado chinês ele tem um crescimento bem estável mas o número muito interessante é a penetração de mobile games em 2014 mobile games só representava 24% mas essa curva está crescendo muito rápido hoje ele já chega mais de 65% e a expectativa continua crescendo por isso todo mundo fala que na China mobile games é o principal mercado e esse gráfico aqui fala sobre essa verdade entre eles o mobile games representa a grande maioria e a PC representa por volta de 20% e web games representa 2% e esses outros podemos entender que é console games que é uma percentagem bem pequena na China e quando conversar com as empresas brasileiras de games ou internacionais muita gente reclama que o mercado chinês é muito complicado tem muitas plataformas de Android e isso é verdade a China tem cerca de 400 mercados de Android é um mercado altamente fragmentado mas as 6 principais lojas representam cerca de 90% do mercado ou seja se vocês publicam um game no mercado chinês e se vocês vão se vocês entram no mercado de Android vocês precisam publicar seus games em vários mercados para atingir a grande maioria dos consumidores mas cada loja de Android tem os próprios requisitos e próprios ambientes para atingir a monetização e também de contratos de promoções é tudo diferente aí tem que estudar todas as plataformas e essa slide mostra exatamente essa realidade e entre as lojas de Android ele ele é tipo ele tem o eixo de mobile device manufacturers ou seja tem vários fabricantes chineses que são muito fortes na China EOIs é importante mas os fabricantes de celulares são bem diversificados as grandes marcas são Xiaomi Huawei Apple e Vivo essas quatro são principais fabricantes chineses de celulares e além das lojas dos fabricantes você também tem as lojas de third party ou seja as plataformas tipo de supratos por exemplo Baidu ou Tencent 360 originalmente era uma plataforma de antivírus software mas depois eles desenvolveram também os negócios de aplicativos de browser e também de games esse é um slide que mostra um pouquinho sobre o ecossistema de mobile games na China aí temos o hardware ou seja os celulares Apple Xiaomi Huawei principais e também os principais operadoras de celular só tem três na China China mobile China Unicom e China Telecom e depois temos as empresas de engine Unicom e Unreal também e essa parte vocês podem ver as principais players de desenvolvedor e publishers essas são as grandes mas grande maioria deles desenvolvem os próprios eles também investem nos estúdios domésticos e internacionais hoje ele investe basicamente no mundo inteiro e além de investimento eles também tem os negócios de publicação aí quando conversamos com por exemplo o Perfect World sobre o mercado brasileiro de game para eles darem mais importância de cooperação com empresas brasileiras aí eles sempre perguntam se a empresa busca de investimento ou basicamente só publicam serviços de publicação aí realmente eles têm uma grande diversificação dos seus negócios e além disso hoje as grandes empresas chineses também também publicam jogos chineses no mundo inteiro ou não jogos chineses próprios jogos podem ser chineses podem ser internacionais no mundo inteiro eles estão bastante fortes na publicação e operação no mercado internacional também e sobre distribuição tem três tipos de plataformas a gente conversou sobre fabricantes de celular e também third party app stores e tem vertical são plataformas inovadoras também que você pode acessar para só baixar os games e jogar os games e basta mencionar o sedor de live streaming de games está muito forte na China essas são as quatro principais plataformas o live streaming de games é um dos principais canais que os jogadores procuram informações sobre games e esse sedor está crescendo muito e os principais players do mercado de potência ou Bilibili essas duas empresas trabalham em vários segmentos da cadeia de games eles têm próprios jogos eles desenvolvem eles publicam eles procuram games internacionais eles publicam games no mercado internacional também eles também trabalham com live streaming para poder controlar os segmentos e desenvolver seus negócios e no outro lado essas duas plataformas Huya e Touyu são as plataformas puramente de live streaming mas games é o principal segmento desse live streaming e a China hoje tem forte segmento de esport também tem as competições eventos de gravação clubes alianças são os canais muito importantes para acessar os jogadores e falando do pagamento na China principais meios de pagamento é o Alipay e WeChat Pay essas duas plataformas representam quase 90% dos pagamentos realizados de mobile payments e porque como a gente mencionou o mobile games é muito forte na China e por que isso esse slide já fala a resposta é porque a China tem população de 1,4 bilhões mas agora 68% já são usuários de internet e entre esse público 986 bilhões milhões de pessoas são usuários de mobile internet então isso já fala a resposta porque o mobile game está mais popular na China e esse slide também mostra o tamanho dos usuários de internet e também de mobile internet a China é muito mais do que Estados Unidos por isso a gente acredita que o mercado chinês é muito dinâmico e tem muito potencial no futuro e sobre o ecossistema geral do ecossistema digital da China como vocês devem saber o ecossistema é completamente diferente porque muitas plataformas ocidentais que vocês estão acostumados são proibidos aqui por exemplo a gente não usa Facebook não tem Instagram e não usamos WhatsApp é porque um lado é tudo bloqueado mas na verdade se alguém quiser utilizar por exemplo eu eu posso comprar VPN para acessar esses aplicativos mas porque eu deixo de usar na verdade por exemplo o WeChat ele é bem mais conveniente na nossa cultura e na nossa comunidade ela é uma integração de várias funcionalidades e eu posso dizer bastante muitos aplicativos da China já estão mais avançados dos aplicativos ocidentais e dos segmentos diferentes tem uns players diferentes também e-commerce ou content mídia e vale pena mencionar que Twin e Quai Show são as plataformas que hoje também estão no Brasil eles chamam TikTok e Quai e são plataformas muito importantes que vale pena mencionar porque elas nas plataformas os usuários produzem vídeos curtos que hoje é plataforma super interessante para qualquer tipo de promoção de advertisement de arregimentação de usuário tanto para e-commerce como para o setor de games para o setor de gaming aqui também tem alguns players aqui também mencionou as plataformas de live streaming de game que a gente usa e esse slide também fala sobre os outros segmentos como fintech educação health tech e carros elétricos 5G e AI inteligência artificial e podemos observar que em cada segmento a China tem bastante players que também estão prestando serviço e são muito fortes também mas necessidades que são mais regulamentados os países chineses são mais fortes no mercado doméstico esse slide é parecido são outros segmentos que tem uma comparação dos players chineses e players dos Estados Unidos e agora vamos falar sobre o nosso projeto oportunidades para o C2 de games na China e porque a gente começou a desenhar esse programa graças a Bragame que fez uma questionária uma pesquisa sobre a estratégia para o mercado chinês e nesse questionário a gente identificou que os principais temas ou seja as principais dificuldades mencionadas pelas empresas brasileiras de games são a publicação marketing e como identificar parceiro por isso a gente pensa em resolver essas questões para facilitar o network a conexão com o mercado chinês e empresas brasileiras a gente pensa em realizar webinars workshops sessões de mentoria e rodadas de negócios mas por causa da pandemia a gente não consegue organizar missões para a China presencialmente isso a gente pensa em desenhar uma programação completa de para trazer as informações sobre o mercado chinês para as empresas brasileiras que têm interesse para desenvolver para cultivar o mercado chinês e no início são capacitações e na primeira fase a gente pensa em realizar webinars sobre o ecossistema chinês e no crama do mercado chinês e na segunda fase a gente pensa em aprofundar o conhecimento sobre o mercado chinês para trazer as informações aprofundadas e operacional para ajudar as empresas brasileiras que têm negócios na China para conhecer mais e na terceira fase a gente vai selecionar seis empresas brasileiras para realizar sessões individuais com consultoria contratada para eles receberem mais informações podem ser diagnósticos sobre o negócio a gente pode pedir a consultoria observar e estudar os seus jogos para ver se tem potencial na China e quais são os caminhos para acessar o mercado chinês e quais seriam os melhores parceiros para o seu jogo e na última fase essas seis empresas selecionadas serão convidadas para uma rodada de negócios e em seguida eu vou falar sobre os idólios de cada sessão hoje é o webinar de a gente fala sobre o mercado chinês em geral e também como é a proclamação e no dia 3 de outubro a gente convidou o senhor Simon Zhu é o fundador da CIDA China Indie Game Alliance para falar sobre o panorama do mercado chinês de games e na sessão dele ele vai aprofundar ainda mais informações mais atualizadas do mercado chinês a tendência da indústria requisitos para o acesso ao mercado oportunidades e desafios para empresas brasileiras e colaboração internacional em desenvolvimento localização e investimento etc e como ele atua muito perto no mercado e a aliança de China Indie Game realiza muitos eventos com desenvolvedoras chinesas e desenvolvedoras internacionais e ele também tem bastante experiência quanto em termos de ajudar empresas internacionais para acessar o mercado chinês eu acredito que ele pode trazer muitas informações de valor para vocês e em seguida a gente vai ter três workshops com os profissionais do CEDO o primeiro workshop como monetizar seus games ou aplicativos na China e o de casos a gente convidou a vice-diredora de operação da empresa Trade Class a senhora Ouyang Wankan ela tem quase dez anos de experiência na operação de estratégias de monetização de vários produtos na China ela conhece muito bem as tendências e as estratégias de monetização e ela vai falar sobre o mercado chinês em geral de monetização e como avaliar a sua performance de monetização e lições aprendidas com casos de sucesso e com fogo no mercado chinês e depois a gente convidou o senhor Chris Han que é o cofundador da empresa Thinking Data mas ele também foi engenheiro algoritmico na empresa Intel SSG ele foi engenheiro e conhece muito bem como funciona e ele trouxe ele disse que hoje ninguém está mais satisfeito com apenas dados de KPI ou totalmente eficiente e flexível que tornou cada vez mais importante aí ele vai falar as próprias experiências de análise de dados para ajudar no desenvolvimento de games e também com fogo na China e por último a gente convidou a senhora Chin Tui que é gerente geral do Game Strategy Center e também diretora da empresa Game Plus ela trabalhou também no estúdio do grupo de Tense Tense de Photon e também trabalhou como chefe de publicação da EA China e ela tem mais de 10 anos de experiência no setor de games na China e na sessão dela ela vai falar sobre análise de mercado de games análise de players chineses análise da atual situação de publicação de games na China e análise de desenvolvimento e publicação de games na China e nesses todas as todos esses treinamentos capacitações serão abertos para todo o mundo não só membros da Abra Games queria ressaltar isso e acredito que depois dessas sessões vocês vão entender sobre os temas mencionados de publicação marketing e como identificar parceiros e também esses quatro profissionais devem trazer bastante novidades e oportunidades para empresas brasileiras ou seja as empresas internacionais de como atuar no mercado chinês e quais são os caminhos viáveis para as empresas internacionais e depois disso a gente vai selecionar seis empresas a fase três e quatro a gente vai solicitar apoio de vocês para depois entrar em contato conosco e também acompanhar o andamento do nosso projeto para realizar a inscrição e submeter e entregar as informações necessárias para participar nessa seleção de empresas e como eu já tinha falado nessa sessão individual a consultoria contratada vai realizar diagnóstico individual vai fornecer dados de inteligência informações personalizadas de acesso ao mercado indicação de oportunidades e um roadmap de atuação no mercado chinês e através da consultoria contratada ele deve também compartilhar ou seja indicar os potenciais parceiros para as empresas selecionadas e na fase quatro essas seis empresas selecionadas vão participar na rodada de negócios por ocasião de um evento CIG Connect dia 12 e 14 de novento vai realizar uma feira com fogo nos jogos indie games nessa nessa ocasião vai ocorrer também uma sessão virtual de rodada de negócios onde vai reunir as empresas internacionais e as empresas internacionais e também empresas chinesas para conversar sobre potenciais de negócios e nesse evento vamos convidar essas seis empresas selecionadas sem curso para participar e eu queria só pedir a todos vocês inscrever para as nossas fases três e fases quatro e muito obrigada a participação de todos e a minha apresentação terminou obrigada encerrou vou colocar obrigado Cristina por favor descompartilhe a telinha para a gente abrir agora as sessões das perguntas eu devo lembrar todos que é uma jornada e as inscrições elas vão continuar abertas você pode participar ainda pode se inscrever você que está assistindo o vídeo agora nós vamos fazer outras chamadas nas nossas redes sociais temos ainda várias capacitações está previsto como vocês mesmos viram então as inscrições ainda vão continuar abertas as regras de inscrição das seis empresas nós estamos trabalhando para ampliar essa quantidade de empresas mas nós ainda não temos certeza mas vocês todos podem participar se inscrever os critérios eles vão ser divulgados em breve a gente está trabalhando com a data até a próxima semana a gente divulgar esses critérios de seleção realmente é uma oportunidade enorme como vocês mesmos viram teremos consultores de games da China analisando os jogos analisando as capacidades direcionando a empresa dando dicas para que o game para que ela esteja preparada para as rodadas de negócio para que os games se as rodadas de negócio não forem frutíferas como o esperado mas que possa ter um caminho pela frente para poder participar das próximas então é realmente oportunidade gigantesca os nossos webinars com os especialistas que vai acontecer na fase 2 ainda vocês notaram que vamos trazer estudos de caso então não vai ser aquela exposição digamos abre aspas chata de estar apenas apresentando dados informações não traremos estudos de casos reais com quem está lá na ponta trabalhando com esse tipo com as tecnologias de monetização analytics e também as outras que vocês viram lá nos temas então é realmente uma oportunidade gigantesca agora nós estamos ainda um pouquinho ainda passando do nosso tempo previsto mas agora nós estamos abertos aí no chat vocês podem já perguntar no chat o que vocês quiserem sobre o projeto sobre o mercado de games na China para o Rodrigo para a Eliana para mim para a Cristina nós agora nós agora estamos abertos a perguntas tá e aí vamos dar aí um minuto para que as perguntas cheguem e a gente vai trabalhar nessas perguntas sem se preocupar muito com o tempo tá que agora é aberto vamos lá temos aqui a primeira pergunta bom dia Eros Rodrigo e a todos acompanho o trabalho da Apex Brasil há algum tempo e sou fã da agência muito obrigada para a oportunidade minhas primeiras perguntas são relacionadas ao escopo do programa então tá incluído aqui no quadro de Keyway vamos lá apoio na estruturação das obrigações fiscais e impostos nesse caso em especial não mas é uma ótima dica tá eu acho que a gente pode incluir isso trabalhar nisso para que se a demanda for alta a gente possa também atuar se nós não atuarmos agora Leonardo nós nesses itens aqui da pergunta nós vamos procurar trabalhar isso em algum outro webinar esse ano ou no início do ano que vem mas muito obrigado aqui pela dica tem outra pergunta dele aqui ainda sobre programa a abordagem de tópicos como riscos de comunicação fuso horário processos e métodos recomendados eu vou responder o que eu sei vou deixar aí para a Cristina responder posteriormente tá comunicação sim vai haver uma abordagem geral na análise dos jogos da empresa na fase que é personalizada esse item também vai ser abordado acredito eu porque comunicação e o fuso são básicos nesse processo de internacionalização e de atendimento no exterior Cristina você tem algum comentário sobre essa pergunta? sobre o fuso horário na verdade a gente programou todas as sessões às nove horas do Brasil ou seja às oito de noite para a China aí eu não vejo muito risco com isso é o que ele está perguntando se nos próximos webinars as abordagens sobre riscos quais são os riscos de estar publicando games na China acho que a pergunta está mais direcionada para esse sentido a gente vai trabalhar vai estar trabalhando num processo de publicação de games no exterior como é que funciona quais são os riscos envolvidos a questão do fuso horário é importante ou não eu acho que está indo mais por esse caminho eu acho que a gente pode uma dica é que a gente já sabe o tópico vai ser que vão ser discutidos aí eu acho que vocês podem levantar essas perguntas para a gente aí eu já passo para os nossos palestrantes preparar e a gente pode incluir esses temas que vocês mencionam ótimo temos aqui vou passar para outra pergunta do Eber Rodrigo se você tiver algum comentário por favor pode ficar à vontade rodrigueliano haverá inscrição separada para as fases 3 e 4 ou as empresas serão selecionadas dentro das inscritas vai haver um processo de inscrição sim a gente vai convidar vocês porque nesse outro processo de inscrição existem as regras que nós temos que divulgar e deixar registradas quais são as regras então a gente nós vamos convidar ao final vamos começar o processo de convite para as empresas já antes do último a apresentação da fase 2 mas fiquem tranquilos que vocês não vão ter que repetir todas as perguntas dos formulários as perguntas que vocês responderam já estão salvas então não haverá necessidade de responder tudo de novo talvez algumas perguntas específicas para a gente direcionar a fase personalizada pode ser que tenha algumas perguntas novas para a gente poder se preparar mas sim a ideia é que a gente tenha outras inscrições para as fases 3 e para as fases e para a fase 4 outra pergunta do Leonardo na experiência de vocês quão complexa a relação da comunicação versus fuso horário olha a Cristina é especialista nesse processo na relação da comunicação e fuso horário agora na China acredito que está bem tarde da noite mas a minha experiência não só na área de games mas em qualquer área que você está desejando exportar ou oferecer um serviço no exterior é que a primeira atenção que tem que ser dada é realmente a comunicação as pessoas nos outros países se comunicam de maneiras diferentes tem culturas diferentes tem expectativas diferentes então a comunicação quando a gente fala de comunicação e tratando-se de negócios realmente é o primeiro item que tem que estar na lista para conhecimento então nós vamos abordar esse tema em algum momento durante o processo como é a comunicação com os nossos parceiros futuros parceiros chineses eu acho que a Cristina a gente pode criar um item específico para quem quiser participar que a Cristina já deu já fez essa apresentação anteriormente em outros projetos da Apex sobre comunicação com a empresa chinesa e o povo chinês eu acho que a gente pode trazer para a mesa em um momento específico para a gente aproveitar melhor os nossos interlocutores chineses especializados em games eu acho que a Cristina a gente pode atingir isso eu vou colocar isso aqui na pauta com a Cristina e o fuso horário também é bem complicado acho que a Cristina pode falar mais um pouco também para eu não poder me delongar já que ela é a que é especialista nesse processo Cristina, por favor realmente esses dois pontos são realmente muito relevantes vou falar o tema mais simples que é o fuso horário eu não sei se vocês ouviram dizer que a Cristina tem uma jornada de trabalhar nove e nove e meia é das nove horas até nove horas de noite e seis dias durante a semana o pessoal trabalha aí é um esquema que é real para as empresas privadas especificamente nos cedores que tem a ver com internet ou games ou aplicativos ou plataformas e-commerce etc pelo que eu conheço o fuso horário da parte chinesa não tem não tem muita dificuldade o pessoal trabalha quando precisa mas a parte de comunicação é realmente muito difícil é uma questão cultura e é justamente por causa disso a gente está propondo esses webinars e treinamentos para vocês conhecerem mais o mercado chinês antes de conversar com os parceiros é porque os chineses às vezes eles são eles não falam diretamente o que eles querem e às vezes os brasileiros também são assim então as duas partes não falam a mesma língua também mesmo as duas partes falam inglês mas os chineses falam inglês dos chineses brasileiros falam inglês dos brasileiros eu já acompanhei várias reuniões que as duas partes falam a mesma língua mas não tem essa parte de comunicação é uma questão muito importante também como o Eros mencionou a gente realmente já fez uma apresentação sobre a cultura chinesa a cultura da diferença a cultura é realmente diferente e muitas informações de background quando as pessoas conversam eles não trazem essas background information e tem as partes de hábitos diferentes por exemplo a gente recebeu também muitas reclamações dos funcionários brasileiros que trabalham nas empresas chinesas que os seus chefes não sabem valorizar o trabalho dos funcionários etc mas para o lado chinês os chefes chineses eles acham que eu posso aumentar seu salário quando eu aumento seu salário já significa que eu estou valorizando o seu trabalho mas no ponto de vista dos brasileiros isso é coisa completamente diferente e existem muitos aspectos desse tipo e quando for negociações com os parceiros vai ser mais importante ainda porque você raramente percebe é muito difícil você percebe a iniciativa real do seu parceiro chinês nas negociações de negócio né mas eu acho que o primeiro passo é entender a contrapartida e sabe o que ele está pensando e isso vai diminuir muito o risco essa parte de comunicação isso não sei se você vai responder acho que deu alguns exemplos foram muito oportunos Cristina mas vamos pensar em fazer alguma sessão de 30 minutos né que realmente essas dicas são muito importantes mas a comunicação é fator crucial e nós apoiamos nisso também a consultoria também vai dar esse apoio para vocês nós estamos no processo de saída da pandemia nós estamos revendo todos os nossos projetos para o próximo ano vem muita novidade por aí vem muita EAD de capacitação para esse tipo de perguntas que estão realmente surgindo então esperem que próximo ano nós teremos muitas novidades temos aqui uma pergunta do Silvio Amada com a aquisição da Payco pela ByteDance para a expansão de mercados de VR para brigar com a Oculus do Facebook qual a expectativa e o apetite do mercado chinês para a compra de headsets Payco atua no mercado chinês com uma população de 1,4 bilhões tem oportunidade gigante como é a aceitação de produtos VR no mercado você tem algum comentário Cristina sobre isso já que você pesquisou se você também não tiver nós não somos especialistas em todas as tecnologias de todos os mercados a gente atende a exportação para mais de 15 países de games só especificamente nós atendemos outras indústrias como livros às vezes fica difícil para a gente saber de tudo mas a gente vai respondendo o que a gente puder e a gente pode também depois Silvio se a gente tem seu e-mail a gente pode te procurar e debater sobre isso Cristina realmente eu não tenho os dados na mão falando da verdade mas eu posso comentar um pouquinho sobre a minha experiência como consumidor final tipo o setor de VR chamou minha atenção também recentemente porque aparentemente que eu observo em todos os shopping centers já tem as lojas ou seja a loja de experiência de VR ou seja um shopping center pode ter duas três lojas de temas diferentes que atraem as crianças e os adultos além disso tem essas facilidades esses equipamentos também no cinema tipo em todos os cinemas todos os shoppings é muito fácil você identificar esses esses essas experiências de VR mas eu agradeço muito essa pergunta do Silvio também porque eu já aproveito para levantar esse tema para os nossos palestrantes para eles prepararem algumas informações já na apresentação deles para falar com mais mais obrigado Cristina se alguém se ninguém tiver mais alguma pergunta eu vou fazer encerramento com a chamada aqui o Léo botou de novo seria muito interessante no programa aprofundar as questões culturais ao se laçar com parceiros chineses então o objetivo seria evitar principais erros de relação vamos sim Leonardo vamos trabalhar isso vamos marcar um dia vamos mandar um e-mail para vocês falando sobre quando o programa avançar um pouquinho mais e a gente pode fazer uma sessão de 30 minutos com a Cristina e gravar e também deixar disponível pode ficar tranquilo que a gente vai atuar nesse ponto também senhores se não temos mais nenhuma pergunta eu vou passar a palavra para o Rodrigo mas antes disso eu quero fazer uma chamada importante ano que vem é um ano de muito trabalho para o projeto Brasil Games nós estamos trabalhando na revisão do nosso planejamento para o próximo ano vamos ter muitas novidades vamos ter muitas capacitações nós vamos ter outros tipos de ações que nós vamos trazer aí a luz para vocês para ajudar as empresas a realmente iniciar aquelas que chegam como iniciantes ter toda a consultoria e gama de conhecimento para poder exportar melhorar os games e exportar e para aquelas que estão em maturidade mediano e avançado para que realmente mais negócios sejam efetuados com parceiros internacionais então eu quero agradecer aí essa iniciativa que foi a iniciativa do escritório de Pequim com a Cristina eu tenho uma expectativa muito boa para as próximas nossas próximas reuniões e quero agradecer também a Rodrigo Terra a Eliana e a toda a equipe da PECS que estão proporcionando todo esse acaboço de conhecimento e de consultoria Rodrigo a palavra está com você para o encerramento super obrigado primeiro agradecer aqui a todos eu acho que a apresentação da Cristina foi essencial aqui para a gente poder dar o início a esse trabalho que vai ser super importante antes de encerrar eu só queria deixar o reforço em relação a como como é importante a gente fazer esse avanço nas relações com o mercado de consumo de games chinês e como principalmente fazer negócios com companhias chinesas acho que a questão cultural que a Cristina colocou é muito que ela respondeu e obrigado pelas perguntas também é muito importante a gente vê muito aí no dia a dia enfim eu tenho estúdio também então a gente a gente lida com a China também semanalmente com os nossos parceiros por lá e a gente vê como as barreiras culturais mesmo no mercado de games elas acabam às vezes ou delongando um processo que não precisava delongar ou mesmo a gente poderia chegar em melhores acordos num ganha-ganha e às vezes as partes ficam uma desconfiada da outra você não sabe direito o que que o que cada um está falando e às vezes apenas é um problema de comunicação às vezes não é nada além de um problema de comunicação então como é importante a gente conseguir fazer uma capacitação e uma jornada em que realmente a gente consiga fazer essa imersão mais aí na cultura chinesa para a gente conseguir fazer melhores negócios então eu não só convido quem está aqui escutando a gente agora mas como o webinar esse webinar vai estar gravado de espalhar esse webinar também aí nas suas redes nas redes de desenvolvedores india nas redes dos outros desenvolvedores também promover esse webinar quando estiver disponível dentro das suas empresas dentro dos departamentos enfim seja de desenvolvimento de novos negócios seja quem é o responsável também por comercialização e as estratégias de comercialização dos seus estúdios não importa o tamanho compartilha para a gente poder ter o máximo de realmente pessoas que fazem parte também dessa estratégia no dia a dia das nossas empresas então compartilhe não vou falar o curto e compartilhe mas compartilhe quando o webinar estiver disponível não só para as suas redes mas dentro também dos estúdios e das suas empresas e de novo agradecer a Apex agradecer o Eros agradecer a Cristina por essa iniciativa agradecer a Eli também e aí todo o time da Abra que para a gente principalmente nessa gestão que se iniciou esse ano para a gente é muito importante o ciclo de capacitações internacionais para a gente conquistar e melhorar a relação em todos os territórios em que a gente pode ter um jogo brasileiro a ser jogado e a virar caso de sucesso então super obrigado a todos espero que tenha sido proveitoso e boa jornada para todos obrigado Rodrigo Cristina você quer dar a palavra final acho que está no mudo Cristina eu só agradecer todas as participações e também especificamente para o Rodrigo Guerra e Ero Silva que me ajudou bastante e muitas obrigadas para a Eliana isso pessoal então com isso encerramos Eliana quer falar alguma coisa Eliana também não ótimo então está aí nos baixidores fazendo tudo acontecer apresados muito obrigado pela participação de todos já falei diversos obrigados aqui para todo mundo nós somos Apex nós fazemos negócios acontecer bom dia boa noite a todos e aí vamos lá